Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, mais uma vez a gente vai falar sobre um assunto que eu conheço bastante que é a história da erva mate, um assunto que eu acho muito interessante que trata de um produto que é originário da América Latina que serve para fazer alguns produtos que talvez vocês conheçam, muitos já conhecem que é por exemplo chimarrão, que é por exemplo tereré, que é por exemplo chamate que ficou mundialmente conhecido com a marca mate leão o que muita gente não sabe, não conhece e talvez seja a história da produção a história dos trabalhadores da erva mate desde o período mais antigo, lá no período colonial brasileiro, período colonial da América até os períodos mais recentes trabalhadores dos ervais que são envolvidos nos processos desde o início de encontrar a erva mate na mata por isso são chamados de mineiros, porque eles encontravam as minas passando evidentemente pelo sapeco, pelo carregamento dessa erva mate até um rancho até um espaço de secagem que poderia ser chamado de barbacoa ou de uma outra coisa a gente teria depois o processo que é chamado de canchamento, de moer a erva mate num primeiro momento depois de ser levada essa erva mate para um espaço de beneficiamento que poderia passar por um primeiro beneficiamento e ser transformada em tereré, ser transformada em chimarrão ou ela poderia ainda passar por novos processos e chegar por exemplo ao tipo do mate leão, do chamate ou em processos mais recentes onde a gente teria o uso da erva mate para fabricar diferentes produtos desde shampoo, sabonete, cremes ou coisas parecidas de qualquer forma, seja qual for o momento, seja qual for a situação, a gente tem a figura do trabalhador que nem sempre é o que é chamado de produtor o produtor nem sempre é o que vai trabalhar diretamente na erva mate o produtor pode ser o empreiteiro, o produtor pode ser o cara que contrata pode ser o cara que tem o erval dentro da propriedade dele que faz uso mas que não trabalha diretamente, pode trabalhar, mas pode ser que também não trabalhe pode ser que ele contrate trabalhadores externos, a sua propriedade para extrair, para produzir, para levar essa erva mate para algum outro lugar claro que aqui a gente fala dos casos em que a erva mate é produto mercantil ela é produzida para ser vendida para gerar um lucro a gente não fala nesses casos, por exemplo, da erva mate que era consumida localmente em rituais indígenas, por exemplo ou pela própria pessoa que produzia erva mate, pelos seus parentes ou quando ela era dada de presente para os seus amigos e assim por diante então nesses casos não envolve o comércio, não envolve dinheiro necessariamente então a gente excluiria, não necessariamente dizendo que isso não é importante evidentemente mas a gente incluiria nesse vídeo especificamente aqueles que trabalhavam de alguma forma, que ganhavam alguma coisa em troca do seu trabalho poderia ser no período colonial, por exemplo, a própria erva mate, poderia ser dinheiro mais recentemente a gente teria a condição do salário, o salário que é pago para o trabalhador pelo dia, pela semana, pelo mês trabalhado ou seja, a gente fala nesse vídeo especificamente do trabalhador que trabalha numa condição mercantil, na condição de produtor de alguma coisa na condição de trabalhador direto de uma produção que vai gerar um retorno financeiro, vai gerar um retorno econômico seja ele em dinheiro, seja ele em espécie e como muita gente sabe, o mate é um produto da América do Sul ele só dá na América do Sul, aparece no Paraguai, aparece em parte do Brasil no sul do Brasil mais o Mato Grosso e os indígenas foram os primeiros a descobrir o seu uso a princípio o uso ritual, que depois vai se tornando evidentemente ao longo da história, no período colonial brasileiro, período colonial espanhol é um produto comercial de qualquer forma, são os indígenas que descobrem esse mate os indígenas guarani e alguns outros já no período colonial, quem produz erva mate são os indígenas eles são mão de obra para os espanhóis depois são mão de obra para os padres jesuítas que usam essa mão de obra nas suas reduções que fazem o processo de catequização, de cristianização desses indígenas e isso acontece num primeiro momento na região onde hoje é o Paraguai nas regiões adjacentes, incluindo como eu falei o sul do Brasil incluindo como eu falei o sul de Mato Grosso onde hoje é o Mato Grosso do Sul indígenas que faziam todo o processo que encontravam os ervais na mata que faziam o processo de cortar a erva, de sapecar de carregar a erva para ser secada num barbacoá que depois era triturada, era cancheada que depois levava para os postos de beneficiamento para ser transformada em chimarrão ou como eles chamam na América Latina de mate enfim, os indígenas eram a mão de obra no período colonial eram aqueles que produziam a erva mate e que também carregavam essa erva mate faziam o transporte dos ervais para as áreas de secamento que depois faziam o transporte para as áreas de beneficiamento de lá eles levavam para as regiões onde era comercializado indígenas que carregavam os fardos nas costas que faziam o processo de beneficiamento que conheciam os caminhos nas matas os caminhos para o transporte para chegar nas regiões que compravam esse mate por exemplo, as mais remotas da América Latina como o Peru daquele momento e é como eu disse, por causa da erva mate mas não só pelo mate mas de qualquer forma o mate é muito importante no período colonial espanhol os indígenas são usados como mão de obra são usados como mão de obra dos espanhóis são usados como mão de obra dos jesuítas e já aí a gente vê como os trabalhadores tinham uma vida sofrida como isso era exploratório em muitos casos o mate já não era mais apenas um objeto de ritual ele era um produto comercial que era explorado e que as pessoas que produziam que trabalhavam diretamente na produção também eram exploradas há relatos do período colonial que falam sobre a exploração do trabalho assim como os indígenas que morriam nas matas que morriam nos caminhos cujos esqueletos eram encontrados por exemplo, nos caminhos que levavam as áreas de comércio indígenas que foram trabalhadores dos espanhóis e dos jesuítas e que também foram se misturando seja involuntariamente através da exploração sexual ou seja também voluntariamente através de alianças estratégicas por exemplo e aí a gente tem os trabalhadores indígenas mas os miscigenados aqueles que vão se somando a mão de obra no trabalho dos ervais no trabalho da produção da erva mate no século XIX essa miscigenação deu origem por exemplo, à população paraguaia que vai se misturando com os indígenas que continua com a identidade indígena nesse processo de produção então a gente teria no século XIX os paraguaios que ganham a independência no começo do século XIX mas os indígenas trabalhando nos ervais e nesse contexto ou nessas transformações do século XIX a gente vai ter novos elementos sendo usados também a gente vai ter a população do sul do Brasil especialmente do Rio Grande do Sul depois a gente vai ter os paranaenses a gente vai ter os catarinenses nesse processo vão surgindo novos trabalhadores novos elementos, novas formações claro que com a permanência do trabalho indígena claro que com a permanência do trabalho paraguaio fosse no Rio Grande do Sul no caso dos indígenas fosse por exemplo no caso do Mato Grosso do Sul no que a gente conhece como a região sul de Mato Grosso que depois viria a ser o Mato Grosso do Sul a gente tem o trabalho dos paraguaios e o trabalho dos indígenas se somando nesse processo de produção de erva mate e apesar da gente ter transformações nesse momento, transformações físicas políticas, geográficas, sociais a gente tem muita permanência na produção de erva mate especialmente nas técnicas usadas nos tipos físicos nos nomes que são dados aos trabalhadores como por exemplo o Uru que trabalhava no Barbacoa que era o responsável pela arte de transformar erva mate num produto seco pra ser depois triturado e antes do Uru a gente teria a figura do mineiro como eu falei que era o cara que era responsável de entrar na mata pra encontrar as minas e depois viriam os caras ou eles mesmos que faziam a extração dentro da mata os trabalhadores em outras regiões vão ganhando outros nomes também como por exemplo no Mato Grosso do Sul a gente teria esses caras que trabalham mineiro, Uru no caso do Sul do Brasil a gente tem os colonos que usam a mão de obra dos chamados caboclos e alguns desses colonos que também colonos europeus que vem pra América que vem pro Sul do Brasil que vem pra Santa Catarina pro Paraná que também aprendem de alguma forma a fazer a produção alguns deles produzem junto com as suas famílias mas em alguns casos onde existe um pouco mais de dinheiro onde existe uma condição de domínio maior eles conseguem contratar trabalhadores externos no caso do Norte de Santa Catarina ou no Sul do Paraná a gente teria o uso da mão de obra dos caboclos e aí vale lembrar nesse período aí a gente tem uma diferenciação em relação ao período colonial porque no primeiro momento quem domina são os espanhóis que não são os produtores direto são aqueles que pegam os indígenas escravizam ou usam a mão de obra e pagam algum tipo de retorno financeiro ou em termos de erva mate pra eles pros indígenas pelo trabalho que é feito nos ervais pelo trabalho de beneficiamento da erva mate os jesuítas vão fazer as reduções vão concentrar os indígenas em reduções e aí nessas reduções eles vão trabalhar seja por algum retorno econômico não necessariamente mas em termos de produto que eles consomem dentro das reduções e depois do período mais avançado no século XIX a gente teria uma transformação no regime do trabalho mas nem tanto também porque continua o uso da mão de obra e continua a exploração do trabalhador e essa exploração ela vai se estendendo até o século XX e quem contrata os trabalhadores no século XIX não necessariamente também faz a produção ele pode ser um contratador ele pode ser um empresário ele pode ter os ervais em alguma determinada região sobre domínio dele pra ser extraído mas muitos desses que são chamados de produtores eles são alheios à produção eles ficam distantes apenas coordenando a produção que é feita diretamente pelos trabalhadores e aí no século XIX a gente vai tendo o surgimento a afirmação da figura do industrial do beneficiador e também pode se somar à figura do produtor então pode ser que um produtor ele é ao mesmo tempo um beneficiador que faz o processo lá desde o começo ou pelo menos contrata alguém pra fazer e que depois faz também o processo de beneficiamento ou que também contrata alguém pra fazer esse beneficiamento e além de ser beneficiador de ser produtor alguns casos eles também são exportadores porque a erva mate pra quem ainda não sabe ela é um produto basicamente de exportação pelo menos até a década de 40 do século XX quando aí a gente teria uma transformação e a erva mate passaria a ser consumida em maior quantidade dentro do Brasil mas até lá a gente tem a erva mate como produto basicamente de exportação consumido em grande quantidade no Rio Grande do Sul mas fora do Rio Grande do Sul em muito menor quantidade de qualquer forma em muitos casos a gente tem uma vida muito dura dos trabalhadores e a gente teria o exemplo máximo o exemplo clássico da companhia mate laranjeira o empreendimento que é iniciado por um cara chamado Tomás Laranjeira no sul de Mato Grosso no final do século XIX que vai começar a extração que depois vai crescendo ganhando mais importância até depois se formar uma coisa que a gente conhece como companhia mate laranjeira que vai usar massivamente a mão de obra indígena e vai usar massivamente a mão de obra paraguaia uma mão de obra que era explorada que vivia um regime que era similar à escravidão esses trabalhadores recebiam um adiantamento depois ficavam endividados eram obrigados a viver nos ranchitos nos ranchões nos espaços de produção da erva mate da companhia eles ficavam presos ao trabalho inclusive por causa das coisas que eles compravam seja comida seja remédio seja roupa tudo isso era vendido pela própria companhia ou seja ela acabava endividando ainda mais a pessoa que não conseguia sair desse regime de trabalho que não conseguia se libertar mais desse trabalho muitos desses trabalhadores se rebelavam muitos eram punidos havia morte mas por certo havia muito sofrimento nesse mundo ervateiro da companhia mate laranjeira de qualquer forma apesar da companhia ser o modelo ela não era a única que fazia isso existia exploração em muitos lugares e consequentemente na cadeia produtiva ou na estrutura produtiva da erva mate a gente tem a exploração especialmente do trabalhador depois vem o produtor que reclamava porque recebia menos recebia pouco e etc depois viria o beneficiador depois viria o exportador e gentes que se sucediam que brigavam que tinham conflitos entre eles justamente por causa da exploração justamente por causa da desigualdade de ganhos ou qualquer coisa parecida especialmente quando a gente tinha casos de crise dentro da América Latina o que acabava afetando diretamente a economia ervateira o certo é que havia exploração havia sofrimento e isso vai acontecer até pelo menos a década de 60 quando aí a gente tem os surgimentos de leis trabalhistas para o campo leis que existiam na cidade há muito tempo mas que ainda não tinham chegado misteriosamente ao campo por exemplo um órgão paranaense fez uma pesquisa nos anos 60 e ele identificou que entre os trabalhadores entre os produtores de maneira geral inclusive aqueles que coordenavam ou que comandavam a produção os pequenos produtores havia miséria havia pobreza a condição desses trabalhadores dos trabalhadores especialmente era precária e isso ainda na década de 60 apesar de que a década de 60 é uma década de crise como eu já falei em outros vídeos aqui sobre erva mate e evidentemente isso vai afetar todo mundo na cadeia produtiva mas os trabalhadores acabavam sofrendo muito mais nesse sentido nas décadas seguintes com o resultado das leis trabalhistas que vão surgindo vão crescendo vão aumentando a gente tem uma melhoria nas condições do trabalho nas condições dos trabalhadores a gente tem uma melhoria ao longo da década de 70 década de 80 quando a erva mate vai voltando a ganhar importância na economia brasileira nos anos 90 nos anos 2000 de qualquer forma a gente ainda tem muitas permanências a gente ainda tem casos de exploração do trabalho a gente tem casos em que o trabalhador vive em condições precárias e a gente tem que lembrar a história da erva mate é uma história muito interessante é uma história fascinante é uma história muito legal de se estudar só que ela tem esse outro lado o lado exploratório o lado da dureza o lado da vida difícil do trabalhador o que não invalida tudo que é de bom na história da erva mate tudo que aconteceu de legal na história da erva mate mas com certeza faz a gente pensar sobre o assunto então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de curtir de compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai se interessar pelo assunto a gente se vê no próximo um abraço para vocês tchau 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 tchau